E aí galera, tudo bem? Voltamos aqui com a página Diego Leal Filmes com mais um vídeo com dicas pra você sobre montar sua festa, seja lá aniversário infantil, 15 anos, casamentos. Estamos dispostos aqui a passar dicas pra você que quer montar sua festa, seja lá casamento, aniversário infantil, um 15 anos, né? Vamos aqui entrevistar vários profissionais. Vamos entrevistar DJs, né? Vamos falar com bufê, serviço sobre bufê, vamos falar com fotógrafos, videomakers, enfim. Vamos falar com diversos profissionais de diversos ramos, tá beleza? Estivemos aí um pouco sumido, né? Ultimamente não postamos alguns vídeos aí, porque por causa de trabalho, muito trabalho aí, não deu tempo pra, né, colocar vídeos aí na página. Mas estamos de volta, hoje vamos entrevistar a Zélia Afonso, cerimonialista. Pois é, gente, você que quer ir montar o seu casamento, tá organizando o seu casamento, você sabe a importância de um cerimonialista pro seu casamento? O cerimonialista tem um grande valor pra organização do seu casamento. Entrevistamos a Zélia e ela deu ótimas dicas pra você que quer montar o seu casamento. Você, noiva, fica ligado agora na entrevista que fizemos com a Zélia Afonso, cerimonialista. Se ele for contratar uma assessoria completa, é necessário que quando eles definirem essa data, ele contrate esse profissional. Por quê? Porque esse profissional tem que acompanhar todo, todo o processo, todo o projeto. Então é necessário que uma assessoria completa seja no definida a data. Eu não trabalho dessa forma, eu não creio que um profissional, ele possa participar de um projeto que, digamos, que dure aí um ano, dois anos, ele vai chegar no dia e ter a capacidade de fazer alguma coisa. Eu acredito que não. Eu não vejo condições de nenhum profissional, seja ele assessor ou só cerimonialista, fazer esse trabalho em um dia, resumir em um dia. Ele tem que estar por dentro de tudo, ele tem que estar conhecendo os noivos de perto, os familiares, os fornecedores, as pessoas envolvidas como fornecedor de doce, fornecedor de formine, fornecedor de lembrancinhas. Ele tem que estar por dentro de tudo e um dia isso é impossível. As vantagens serão todas, porque esse profissional, ele, digamos que, ele é o caminho, né? É ele que vai te levar os noivos, os melhores fornecedores, né? Tanto de fotografia, como filmagem, como buffet, decoração, né? Quando você contrata um assessor, ele tem que te dar, eu mesmo, eu trabalho dessa forma, ele tem que te dar três opções de buffet, três opções de DJ, três opções... Eu trabalho dessa forma. Então, eu acho que as vantagens é você ter esse conhecimento no mercado e passar para o teu cliente, a segurança. E, sem contar que ele participa dali do dia da definição até a luz de mel. Então, eu acho que são todas as vantagens. Na preparação do checklist, na preparação da lista de convidados, na preparação da luz de mel, na preparação de tudo. Ele é um profissional que vai fazer parte de todo o projeto. A lista de convidados, eu te digo que é uma dor de cabeça para todos os noivos, né? Porque são duas famílias diferentes e, muitas das vezes, a mãe quer convidar as amigas, a avó quer convidar as tias, o casamento, quem está pagando é os noivos. Mas eu indico o quê, Diego? Eu indico que essa lista tem que ser montada com pessoas mais próximas. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que vão no seu casamento são pessoas que fazem parte da tua vida. Quando você olha, né, quando você tem essa visão que as pessoas que você quer ir no teu casamento é as pessoas que fazem parte ou fizeram parte da tua vida, fica mais fácil. São os padrinhos, são os avós, os primos mais chegados, né, os amigos mais chegados. Tem pessoas que perguntam, eu tenho que convidar o meu colega de trabalho? Não, você não tem que convidar ninguém. Você tem que convidar pessoas que façam parte da vida dos noivos, no caso. O que eu oriento é o seguinte, quando se tem uma quantidade de padrinhos exageradas, fica deselegante. Imagina você fazer um casamento, né, que tenha duração, vou colocar a igreja católica que tem um horário para terminar, um horário para começar, um horário para terminar, e você, digamos aí que você tem 20 padrinhos de cada lado, né, ou 15 padrinhos de cada lado. O que acontece? Essa quantidade exagerada de padrinhos, ela pode atrasar o processo. Como assim? Nós trabalhamos com profissionais que trabalham de 4 a 6 horas, né, o buffet, o DJ, filmagem, fotografia. Enquanto mais tempo você demorar organizando padrinhos, organizando a entrada, organizando saída, você corre o risco, você está perdendo tempo. Entendeu? Então não tem uma... não é estipulado, mas às vezes é deselegante. Não, ele não tem que dar. Quando você convida alguém para ser o teu padrinho, você já tem ali uma exclusividade, né, eu vejo dessa forma. Quando eu convido alguém para ser minha madrinha, para mim já é o presente, eu já estou oferecendo um presente, porque, digamos que eu tenho uma amizade, um carinho muito grande, então eu não vejo nenhuma necessidade do noivo dar um presente para os padrinhos. Não vejo. É opcional. Os convidados, eles têm que estar livres, né, e os noivos não são obrigados, até porque eles já vêm de um gasto muito grande. Quando você opta por casar em um outro estado, numa outra, numa praia, que às vezes está longe da tua cidade, ou até um casamento fora do país, você tem que saber que aquele casamento é um casamento pequeno, para poucas pessoas, né? Então, assim, se você vai casar numa praia, você não pode contar com a mesma quantidade de convidados que você casaria numa festa dentro da tua cidade. Já são pessoas mais exclusivas, digamos assim, convidados mais exclusivos. Então, eles não são obrigados a pagar o transporte, a condução. O que eles têm que oferecer é o buffet, né? E se for num outro estado, entrar enquanto os noivos podem procurar uma agência e fecharem o pacote. Mas todas as despesas são feitas pelos convidados. Finalizados, eu vou te falar que só no dia, né? Claro que você tem que ter um cuidado para não ficar muita coisa, que é interessante fazer na data certa. Eu trabalho com um checklist que ele te dá... Quando a noiva fecha comigo, eu dou um checklist desse para ela, um checklist completo. E aqui eu tenho as etapas de tal mês fazer isso, tal mês fazer aquilo, tal mês fazer aquilo. E quando você consegue seguir um checklist, né? No caso, esse checklist, chega no dia o teu casamento está ok. Não tem nada atrasado, o vestido foi feito à prova, as madrinhas fizeram a prova, o buffet está em dia, a decoração está em dia, a lua de mel está em dia. Agora, quando você... Quando acontece de você não ter um checklist para você se guiar, pode acontecer que aquilo que era para você fazer há seis meses atrás, possa fazer na semana. Isso aí é um perigo. Planejamento, essa é a mensagem. Quando você... Eu costumo dizer que o planejado, ele não sai caro. Quando você planeja... Ah, eu quero casar daqui em 2020. Se você começa a planejar isso hoje, eu te garanto que, digamos que você vai casar em abril, em março, o teu casamento está pronto. Mas quando você não planeja, sai caro. E é necessário que você contrate um assessor, um profissional, que tenha conhecimento do que ele faz. e do que é realmente uma assessoria, do que é realmente fazer um cerimonial. A gente vê muitas pessoas, voltando à pergunta anterior, fazendo cerimonial para o dia. Isso é complicado e é perigoso. E acaba não fazendo o que é necessário, o que é trabalho dele, jogando a responsabilidade, às vezes, para os parentes, para os pais, para os padrinhos. E é uma coisa que a responsabilidade dá do profissional. Então, quando você contratar um profissional, você tem que ter muito cuidado para saber se... Você tem que olhar antes, ver direitinho, bate um papo com ele para ver se ele sabe realmente qual é o papel do assessor, o papel do cerimonialista. Beleza? Curtiu aí? Aposto que você, noiva, aproveitou muito essas dicas que a Zélia passou. Você, com certeza, viu que a cerimonialista tem um grande valor para a organização do seu casamento. Você que está pensando em casar aí, né? Então já se liga, fica ligado. A cerimonialista tem um grande valor para a organização do seu casamento. Procure aí na sua cidade um serviço cerimonialista. Com certeza vai ser de grande valor. Você, talvez, aí, não saiba para onde começar, como montar uma festa. Não faça isso sozinho. Precisa de um profissional para te ajudar. Talvez passe algumas coisas despercebidas que, na hora, vai fazer grande falta. Tá bom? Eu sou o Diego Leal. Estarei aqui sempre passando vídeos para vocês com dicas maravilhosas para você montar a sua festa. Tá beleza? Curte e compartilhe a nossa página aí. Compartilhe o nosso vídeo. Tá bom? Divulgue aí para os seus amigos esses vídeos. Com certeza vai ser de grande valor. Tá bom? Fiquem ligados aqui na página Diego Leal Filmes. Traremos novos vídeos em breve. Tá bom? Valeu. Abraços. Abraços.